Os moleque da quebrada, tá suave, bright, o tenor do Youtube é o public, é o public, é o public, é o public, caralho TSc na capta Em um belo dia eu parei pra pensar Comecei a imaginar que eu quero a minha mansão Na beira do mar, é em Guarujá De manhã em cima do Jéssica A noite o baile pra sacudir A menina sabendo que é te divertir A palavra chavecauê é um esqui No dia seguinte eu e a minha fiel na minha uísque A empilhada, amante olhou e deu uma piscada Amor, já na hora e tu vai pra casa Antes da concessionária, presente da sogra e do sogro O da sogra é uma nave do ano E o do sogro, o quartier de ouro Chegou a hora de se despedir Ei amor, tchau, eu tô indo dormir Mas tirei as costas batindo e dei Amante se arruma, tô passando O dia tá bonito, então chama Todas as princesas são belas, menina Hoje é o uísque, cantão E aí toma saída lá na piscina Imagina, não custa nada Muita fartura e nota de cem Suas amigas se jogou, pai Então pai, me joga você também Então chama Todas as princesas são belas, menina Hoje é o uísque, cantão E aí toma saída lá na piscina Imagina, não custa nada Muita fartura e nota de cem Suas amigas se jogou na air Então pai, se joga você também Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai